Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o seu amigo Gato Galáctico e hoje estamos aqui, eu e o Rafael. Dá oi pra câmera, Rafael. E aí, beleza gente? E a gente decidiu que a gente vai testar esse brinquedo que está no nosso baú de brinquedos há um tempão e a gente nunca conseguiu nenhum motivo pra usar ele, mas é um foguetinho super legal que a gente tem que pisar e daí ele sai voando pra cima e tá dizendo aqui que vai mais de 40 metros. Rafael, você consegue acreditar numa coisa dessa? Só acredito vendo. Eu também, só acredito vendo, cara. Mas é isso, e pra testar esse brinquedo a gente precisa de um lugar bem amplo, um lugar bem abrangente, um lugar... eu acho que a gente vai ali no lago. Vamos ali, Rafael? Vamos lá. Eu acho que o laguinho ali é um lugar de ir porque tem um campo de grama bastante amplo, então com certeza vai dar pra testar isso aqui lá. Ai, ai. Caraca, meu, hoje tá realmente uma vibe de domingão, vai dizer. É, né? Tá muito bom, cara. Solzão. Solão, céu azul, tá tudo gostoso, cara. Olha, chegamos aqui no lago e... Hum, será que a gente tenta aqui mesmo, Rafael? Tá tudo aguado, cara. Será que a gente não vai perder os foguetes? É, eu acho que tem grande chance. Ele vai a 40 metros de altura. A gente vai provavelmente perder um ou dois. Se a gente perder dois, daí a gente para e vai em outro parque. Caso contrário, a gente fica aqui, meu. Mas vamos lá, olha só. Ah, e pessoal, o que acharam aí da minha camiseta? Essa aqui é da lojagatogalactico.com.br. Tá um sucesso de vendas, vocês estão comprando muito. E logo, logo já vamos ter muito mais surpresa da loja. Então, olha, fiquem ligados na lojagatogalactico.com.br que tá sendo muito maneiro. Olha aí, então, vamos abrir aqui o nosso Stomp Rocket. Sabe o que significa Stomp Rocket, Rafael? Não. É... É foguete... Opa! Nossa, caiu tudo. Meu Deus do céu. Stomp Rocket significa foguete de, tipo, pontapé, saca? Na verdade, Stomp é pisada. É isso. Stomp. E olha só aqui, ó, nós temos aqui, ó, quatro foguetinhos, bem bonitinhos. Eles têm cor branca e azul, tipo a cor do céu, né, nuvem e céu. Olha, será que a gente vai conseguir ver eles quando eles voarem, Rafael? Eu acho que a gente tem, Rafael. O que você acha? Eu acho que vai ser difícil de ver, hein? Ah, mas a gente vai tentar filmar de qualquer forma. E aqui temos o nosso, né, o nosso lançador de foguete, que é aparentemente essa coisinha aqui, ó. Olha só, cara, é uma sacola. Parece... Sabe o que parece isso aqui, meu? O que é? Parece um rim, não sei, um órgão, saca? Um coração que fica bombeando o sangue. Olha só, aí faz barulhinho de vento, ó. É daqui que sai o vento e sai uma pressão zona pra sair voando nossos foguetinhos. Então tem que pular em cima desse negócio. É, é relativamente simples o mecanismo, na real. Tipo, é só um vento comprimido que a gente usa no nosso pé e sai voando. Eu acho que vai ser literalmente isso. Vai ser mó facinho e mó divertido. Porém, eu acho que a gente tem que fazer aqui antes uma base, né? Como é que será que faz essa base aqui, Rafael? Seu pai que é engenheiro aí, você que sabe essas coisas, cara. Será que é... Será que é assim? É assim de encaixar, né? Encaixar onde, meu? Hum... Ah, aqui, ó. Ah, entendi, entendi. Olha só, que legal. Eu tenho que dizer parafusar e botar de novo parafusar. Será, cara? Sim, sim. Porque aí a mangueira fica presa aqui, ó. Ah, é verdade. E esse aqui... Esse aqui fica preso aqui. É com um X, ó. Ah, tá, boa, boa, boa. Eu vou fazer aqui, então. Ainda bem que você sabe dessas coisas, cara, porque eu não sei de nada. Eu sou muito burro. Vou fazer aqui o X, então... Ah, entendi, entendi, entendi. Aqui e aqui. Caraca, não dá. Rafael, você quer tentar fazer aqui? Você que sabe disso aqui? Posso tentar. Vem cá, então. Vai lá. Senhoras e senhores, Rafael, ele que manja dessas coisas de engenheiro. Eu que sou um engenheiro. Como é que era? Era assim, né? Eu acho que sim, cara. Não sei. Você que sabe, hein, meu? Eu acho que tem que botar esse aqui primeiro. Uhum. Não. Ou será que está de cabeça para baixo? Cara, veio aqui, ó, na caixinha, ó. Deu, deu, deu. Deu? Ué. Esse aqui era no meio, eu acho. Aí, cara. Tem que fazer uma forcinha mesmo. Graças ao seu pai que é engenheiro, rapaz. O meu pai que me ensinou a fazer isso. Deu. Agora a gente tem que parafusar a ponta da mangueira aqui, que é para mirar o foguete para cima. Ah, para ele ficar sempre em pé, né? Para ele voar para o lado certo. Faz sentido. Essa parte eu consigo, mas se você confiar em mim, eu posso fazer. Vai lá? Tá. Vamos ver aqui agora. Tirar esse parafuso aqui. Como é que pode ser? É um pouquinho mais complicado do que eu estava achando. Na verdade, nem é complicado, né, meu? Eu que sou burro. E não sou um engenheiro. Aí, ó. Olha só que fácil. Caraca, que legal. Nossa, estamos preparadíssimos agora, eu acho. Nossa, olha aqui, ó. Vai dar certo. Vai dar certo e vamos estar super preparados, olha. Ai, ai, ai. Ah, droga. Escapou. Cara, não tem nada melhor num domingo do que vir num parque e fazer porcaria assim, Rafael. Acho muito massa fazer isso. A gente tem que fazer sempre e cada vez mais. Ok, tudo pronto. Nossa, olha só. Aí, olha. Mano, peraí. Dá pra virar mais, né? Tem que apontar pra cima, né? Apontar pra cima, sim. Assim, ó. É? Eu acho que tá pronto, Rafael. Se a gente pisar, vai sair voando o nosso foguete de espuma. E eu, com certeza... Deixa eu ver pra onde tá a grama. Tá mais pra lá. Com certeza vai pegar na água, meu. Mas a gente tá preparado pra isso, não tá? É perigoso a gente fazer tão perto do lago, né? Cara, mas perigoso ou não, cara, vai acabar caindo o lago. Não tem como escapar. Bom, a gente tem quatro foguetes, então... É, se a gente perder um ou dois, tá tranquilo, né? A gente pode perder até três, né? Sim. Mas, pessoal, antes de pisar pela primeira vez, eu gostaria de convidar todos vocês a fazerem parte do Clube dos Miaus. É só clicar no botão Seja Membro ali embaixo. Pra ter conteúdo exclusivo todo mês, também spoilers de próximos vídeos. Muita coisa legal que eu quero mostrar pra vocês. Então é só clicar no botão ali, peço autorização dos pais também, ok? Vamos lá, então, rapaz. Tamo pronto? Tudo pronto? Tudo pronto. Ok. Caraca, velho. Ó, meu. Vê se você consegue filmar aí, porque isso aqui vai sair voando, eu acredito. Em três... Dois... Caraca! Onde foi? Quase caiu na água. Eu tava esperando que fosse um pouquinho mais alto esse primeiro, mas acho que eu não pisei com força suficiente. Pera aí. A gente tem que cuidar, né? Lembrando que esse lago aqui tem as placas ali dizendo que tem cobra. Eu morro de medo de pular uma cobra aqui. Você nem sabe, rapaz. Esses dias eu vim aqui de noite pra ver se eu conseguia ver algum sapo, alguma cobra, alguma coisa. E adivinha só. O quê? Eu não vi nada. De noite não deve ter luz nenhuma aqui. Nenhuma, cara. Mas eu só queria ouvir, né? Tipo, ver se tem bicho de noite aí. Olha, agora parou o sol, meu. Quer dizer que vai dar pra ver melhor. Vamos lá, de novo, hein? Três... Dois... Será que se eu colocar cada vez mais fundo no cano ele vai mais alto ou vai mais baixo? É essa a dúvida que eu tô. Eu acho que vai mais ar. Se botar mais fundo ele vai pegar mais ar. Vamos lá, colocar então bem no fundo. E vou dar um pisão absurdo agora com os dois pés, cara. Vamos ver se vai muito alto. Ih, desmontou. Desmontou. Que droga. Como é que você fez? Pera, encaixando mesmo. É que tem uma ordem certa, né? É aqui, ó. Aí, ó. Aí. Não, não parece que tá certo, será? Acho que foi. Eu acho que esse aí tá de cabeça pra baixo, ó. Ah, bata, tô completamente errado, cara. Nossa, eu sou muito burro. E eu falei com muita certeza. Ah, aham. Tá certo, tá certo. Vamos ver. Três, dois... Agora foi alto. Agora foi muito alto. Até perdi ele no ar. Caraca, velho. Cuidado. Esse é o tipo de item que costumam colocar em umas caixas misteriosas. Pena que esse a gente não conseguiu achar em uma caixa misteriosa. Esse aqui a gente comprou mesmo. Porque seria legal ganhar esse numa caixa, meu. Ah, é. Aí, tudo certo. Bom, eu vou fazer uma zoeirinha agora, Rafael. Eu vou mirar agora como se fosse um foguete horizontal, cara. Não, não. Deixa o pé normal e vira o parafuso. Como? Não. Gira aqui, ó. Essa parte aqui. Ah, é verdade. Ah, é. Vamos lá. Tá, agora vamos colocar aqui, ó. O bumerangue na... O bumerangue. Isso aqui é o foguete na horizontal. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, a gente vai com certeza perder no lago agora, Rafael. Mas acho que é essa a ideia. Esse tá indo direto pro lago. Direto pro lago. Vamos ver como vai ser agora, hein. Três, dois... Perdemos o primeiro. Agora vai ficar ali pros jacaré e pras cobras, meu. Eles vão se divertir com foguetinho também. Busca lá, meu. Ah, eu não vou conseguir buscar, rapaz. Inclusive, cara, eu tô vendo algo se mexer ali no lago. Dá uma olhada aqui. Onde, onde, onde? Ali, ó. Deixa eu filmar, cara. Tô vendo um negócio se mexer, falando sério, cara. Não vai dar pra ver, cara. Ó, tem um pássaro voando lá, ó. Sim, meu. Normalmente esses pássaros ficam onde tem jacaré, né. Sim. Mas, meu, tem um ali, ó. Eu vou dar um zoom aqui no vídeo. Eu tô vendo se mexer uma coisinha ali, cara. Tá vendo, cara? Ah, se bem que é só essas plantas. Elas tão meio que mexendo, meu. Nossa, que estranho, cara. Enfim, dá medo. Bom, Rafael. A gente precisa utilizar muito bem todos os foguetes. Então, vamos tentar mais ali. Só que do outro lado do lago, eu quero ver se a gente consegue varar o lago inteiro com foguete, cara. Será que é possível? Será? Cara, eu acredito que sim, meu. Eu sou uma pessoa otimista. Eu tento sempre fazer o melhor possível e acredito que vai dar. Parece que vai estar vindo uma tempestade aí no domingão, cara. Eu acho que se a gente fizer a favor do vento, a gente consegue. Pois é, é verdade, cara. Sabe o que funcionaria, meu? Agora que a gente tá tendo essa questão aí toda do furacão Florence aqui em Orlando, funcionaria jogar um foguete no furacão pra ver o que acontece. Nossa, ele ia parar em outra cidade, né. Meu, ele ia parar em outra dimensão, isso sim. Ai, ai, muito bom, cara. Aí, ó. Agora consegui. Tá vendo que tem um pininho ali, meu? Tá de cabeça pra baixo, esse. É, tá? Tá. Ah, tá. Ah, tá. Faz todo e completo sentido, meu. A vida é muito fácil, meu, quando você sabe das coisas, meu. Tá, e esse tá virado também. Ah. É por cima, assim, ó. Ah. Aí fica uma cruz mesmo, um triângulo. Entendi. Ah, caraca, meu. Rapaz, você é muito esperto, cara. Não preciso nem dizer porquê, né. Vamos lá, então. Vamos pegar os foguetes. E vamos lá pra outra parte do lago. Chega aí. Normalmente esse lago não tá tão cheio, né, cara. A gente tem dois corpos de água agora, hoje. Geralmente é só um. Mas agora a gente tem, tipo, uma ilhazinha no meio. Sim, das outras vezes que a gente veio aqui, essas placas estavam na grama, não estavam nesse lago. Ah, é verdade, cara. Tá tudo já inundado agora. Será que isso é por causa do furacão, rapaz? Pode ser, tá chovendo bastante, né. Tem chovido muito mais, é verdade. Olha lá o pássaro. Meu, é um abutre, que é isso, cara. Cheio de bicho estranho aqui na Flórida, mano. Será que aqui atravessa? Olha, eu acho que a gente consegue atravessar essa primeira ilha aqui, cara. Mas a segunda vai ser difícil, especialmente se o vento estiver contra. Tem que ir até o gramado lá pra gente pegar de volta. Pois é, eu gostaria. Tá, agora a gente consegue. Legal, vamos lá. Pessoal, a gente tá pronto pra tentar atravessar o lago. Tudo pronto, Rafael? Tudo pronto. Vamos ver até onde vai. Vamos ver se a gente consegue. Em três, dois... Olha lá. Caraca, caraca, caraca. Não foi nem na metade. Cara, parecia que ia muito mais, meu. Ele tá pegando um vento contra. Olha só onde é que tá o vento. É verdade, o vento tá vindo de lá. Olha, ele tá vindo pra cá. Então, de repente, se eu fizer pra lá, eu consigo ir bastante longe. Porém, não vai dar pra atravessar o lago, com certeza. Ai, meu Deus, tô com medo, Rafael. Vamos jogar... Tu ouviu isso? Sem brincadeira, eu ouvi um... Fiquei com medo, cara. Fiquei com medo que fosse uma bocarra. Aqui do lago, não ouvi. É, é. Eu vou mandar pra cima, vamos ver se ele vai muito com o vento ou não. Em três... Dois... Caraca, foi. Foi, foi pra ilha, foi pra ilha. Aí, conseguimos ir pra ilha. Mas não vai ter como buscar, Rafael. Só se eu me molhar todo. Eu não quero me molhar todo. Ih, agora só tem mais um. Putz, é verdade, meu. E a gente quebrou todo o negócio. Eu tive uma pequena ideia, cara. E se, Rafael... E se você segurar enquanto eu piso? Pra ver se a gente consegue um pouquinho mais de altura, um pouquinho mais de velocidade, um pouquinho mais de tudo. Vamos lá, vamos tentar. Deixa eu só tirar aqui, então. Bah, eu vi um bicho agora, certo? Aonde? Aqui. Dentro da água? Meu, emergiu e desceu, cara. Dá muito medo aqui, cara. Dentro da água? Dentro da água, meu. Tenho certeza que tem jacaré aqui, cara. Meu, vamos pra mais longe, então. Não, mas ele tava longinho, ele não tava tão perto, não. Cara, vim pra cá é que o bicho não vai, meu. Porque tem uma ilha ainda ali, cara. Mas eu acho que aquilo ali é só planta, não? Pois é. Tá, chega aí, Rafael. Você vai ter que mirar pra algum lugar. E eu vou pisar. Não vai mirar pra mim, né? Pode ser, vamos ver, vamos ver o que acontece. Será que dói? Vamos ver. Em três... Dois... Que palhaçada, mano. Não dói, meu. É bom, na real, cara. É de espuma, então não tem problema. Agora vamos pra muito longe, cara. E vamos fazer a favor do vento ainda por cima. Tá, mas com muito cuidado porque... É o último. É o último. Não, mas é isso aí mesmo, cara. É pra ir muito longe. Tudo pronto? Pera aí, vamos mirar. Então, vou mirar bem pra onde tá mirando o vento. Aham. Vai. Tá bom, tá bom. Em três... Dois... Foi longe, esse cara? Foi longe, foi muito longe. Eu acho que foi mesmo, uns 30 metrinhos, meu. Vamos lá buscar. Olha lá a tempestade que tá vindo, meu. A gente vai ter que terminar o vídeo, meu, porque senão a tempestade vai vir aí e a gente tá com aquelas suspeitas de furacão. Então é melhor a gente parar o vídeo agora. Vamos só, então, mandar esse último foguete, já que é o último. De repente a gente manda ele pra tentar atravessar o lago de novo e aí a gente vai pra casa. Pode ser? Vamos. Beleza, então bora. Ó, Rafael, vamos lá. Última tentativa. Você mira e eu piso. Vamos tentar atravessar o lago de novo. Vamos lá. Tá meio amassado, né? É, eu vou... Quando vem isso aí vai perder um pouco de ar, né? Não é melhor não perder nada de ar. Vamos lá. Tá cheio de ar. Não tem como dar errado, meu. A gente tem que tentar isso aí. Eu vou dar um pisão, o maior pisão da minha vida, Rafael. Falando sério. Eu vou calibrar aqui o meu pé e vamos dar ele. Então, em 3, 2... Ah... Não conseguimos, meu. Mas foi divertido. Foi divertido, com certeza, um experimento bacana de fazer. Pessoal, e a tempestade vem aí. É melhor a gente ir pra casa agora, porque olha o ventão que já tá chegando. Daqui a pouco chega a chuva também, raio. Então é melhor a gente tá dentro de casa. Ai, enquanto isso acontece. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu gostei. E também não esquece de se inscrever no canal. Seja membro também do Clube dos Miaus Galácticos. E também, ó, lojagatogalactico.com.br Tudo isso pra vocês. Tudo isso pros miaus. Obrigado, pessoal. A gente vai ficando por aqui. E até o próximo vídeo aqui no Gato Galáctico. Tchau. Me avisem se gostaram de vídeo assim, um pouquinho mais sutil, né? Coloquem nos comentários, porque eu gostaria de saber a opinião de vocês. Tchau, tchau.